Pei-pong! E... Vermelha! Estrela do mar! Onde está o verde? Verde! 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 Cavalo marinho verde! Alga verde! 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 E... O verde! Tartaruga marinho! Onde está o azul? Azul! 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 Peixe azul! Baleio azul! 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 E... Meu papai tubarão! Onde está o amarelo? Amarelo! 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 Peixe amarelo! Valeu! Amarelo! 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 E... Amarelo! 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 Mar colorido! Mar colorido! Oh! Mar colorido! Dubi, dubi, bã Ônibus coloridos Dubi, dubi, dubã Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, maçã vermelha Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, bato amarelo Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul, amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja Pôr do sol laranja Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, ping pong rosa Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa Cores por todo lugar Verde e laranja, roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim! São tão lindas de se olhar As cutis! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade! Os balões do ônibus Pop, pop, pop Pop, pop, pop Pop, pop, pop Os balões do ônibus Pop, pop, pop Pela cidade! Opa! O motor do ônibus faz brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum O motor do ônibus faz brum, brum Pela cidade! Hum! Vamos, amigos! As crianças no ônibus empurram e empurram Empurram e empurram Empurram e empurram As crianças no ônibus empurram e empurram Uau! Pela cidade! Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpreso, surpreso Se você está feliz, já pode rir Se você está triste, vai chorar Se está bravo, respire fundo Se está surpreso, pode pular Puxa vida! Fobre, fobre Assustado Envergonhado Com muito sol Se tem fome, a barriga vai roncar Fome! Se tem medo, os olhos vai cobrir Ah, não! Se está envergonhado, se disfarce Se está com sono, pode bocejar PING-PONG BABY SHARK PING-PONG BABY SHARK Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão Era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Amarelo, era tubarão Era tubarão, tubarão, era o seu nome Havia um tubarão e era amarelo Era tubarão, tubarão, era o seu nome Brilha, brilha tubarão, como você é então? Lá em cima deve estar, bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão, como você é então? Brilha, brilha tubarão, como você é então? Lá em cima deve estar, bem no alto vai brilhar Brilha, brilha tubarão, como você é então? As rodas do ônibus giram e giram, giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram, pela cidade Moedas no ônibus fazem clim-clim, clim-clim-clim, clim-clim-clim Moedas no ônibus fazem clim-clim, pela cidade Pessoas no ônibus dizem dê um passo Dê um passo, dê um passo Pessoas no ônibus dizem dê um passo Pela cidade Os faróis do ônibus piscam, 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 piscam Os faróis do ônibus piscam, piscam, piscam Pela cidade É um bebê tubarão, tubarão que mexe a cauda Cauda! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! É um bebê tubarão que bate a barbatana Bate! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! Bebê tubarão, mexe a cauda Cauda! Bebê tubarão, bate a barbatana Bate! Bebê tubarão, esmostre os dentes Dentes! Bebê tubarão, isso é tudo Oh, yeah! Bebê tubarão, tubarão que gira a cauda Cauda! Ha! Ha! Gira! Ha! Ha! É um bebê tubarão, mexe a barbatana Mexe! Ha! Ha! Vira! Ha! Ha! Bebê tubarão, mexe a cauda Cauda! Bebê tubarão, bate a barbatana Bate! Bebê tubarão, esconda os dentes Bebê tubarão, diga adeus Cauda! Ha! Ha! Mexe! Ha! Ha! Gira! Ha! Ha! Bate! Ha! Ha! Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe! Um peixe! Dois peixes! Quatro peixes! Três, dois, um peixe! Não tem peixe! Não tem peixe! Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Alô? Doutor bebê tubarão? Os peixinhos estão pulando na alga Ai não! Nada de peixinhos pulando na alga Cinco peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Quatro peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Três peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Doutor bebê tubarão? Os peixinhos estão pulando na alga De novo! Dois peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Um peixinho pulava na alga Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga E dançar? Pode? Hum, dançar tudo bem! Aí sim! Tchururu tchurururu Tchururu 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 Mãe, dança com a gente! Tchurururu tchururu tchururu Hey! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade! As crianças no ônibus giram e giram e giram Às crianças no ônibus giram e giram e giram Pela cidade! Ah! Cadê a coelhinha? A coelhinha na rua faz miam, 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 miam A coelhinha na rua faz miam, miam, miam Pela cidade Aí está ela! Crianças no ônibus dizem vem amiga Vem amiga, vem amiga Crianças no ônibus dizem vem amiga Ufa! Obrigada! Pela cidade Damas e cavalheiros Deixem-me apresentar o melhor dueto do mar Sou um bebê peixe e amo cantar Bebê tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar Bebê tubarão! Sou um bebê tubarão e amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar William, bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui! Cantamos juntos, dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Melhores amigos do mar No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar Profundo mar Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui Venham aqui Venham aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Venham aqui Brinquem com os meus amiguinhos Estrelinhas tuduru tudurutudu Tubarão sereia Tubarão sereia Mão pode esperar Mão pode esperar Pra começar Pra começar Pra começar A aventura A aventura Acima do mar Acima do mar Acima do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do mar Acima do mar Eu posso ver estrelinhas Venham aqui Venham aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Venham aqui Brinquem com os meus amiguinhos Até mais estrelinhas Papai, papai Cadê o papai, cadê o papai Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe, cadê a mamãe Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir Ufa, todos a salvo As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade As pessoas no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As pessoas no ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz Ua, 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 ua O bebê no ônibus faz Ua, 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 pela cidade A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade Olha, eu sou o Lu, Lu, sando como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doce, se vou comer um Mas os soluços não param Olha, eu sou o Lu, Lu, sando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Oh-oh! Bu! Que susto! E os soluços finalmente pararam Me ajuda! Ahn? Quem é você? Ahn? Alga nas costas, o que tenho aqui? Uma vela nas costas, quem sou eu? Me chamo Peixe-vela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos, o que tenho aqui? Um martelo no rosto, quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal, consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça, o que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça, quem sou eu? Me chamo Peixe-tamboril Brilha! E brilha! Tenho uma lâmpada brilhante, me siga! Hum! Uma raia? Ahn? Cavalo marinho? Sou só a alga! Ping-pong, baby shark Fish Seahorse Seahorse Crab Shark Jellyfish Download now Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar Sirina Rocha, pinça, 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 pinça Pinça, pinça o sirina Rocha Pinça, pinça, por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz turududu 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 O tubarão faz turududu Por todo o mar Oh, meu netinho Vem aqui Prédio do oceano Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos descer mais! O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos descer mais! Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do povo Loja de roupas Da enguinha Vamos, vamos, vamos descer mais! Prédio do oceano Vamos, vamos descer mais! O trio do oceano Aqui, aqui estamos nós! Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante do Peixe Sapo! Venho para o prédio do oceano! Tô perdido! Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas, mas o peixe comeu tudo Lembra a casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas, mas o Ciri pegou tudo Lembra a casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho que tem dentro Bebê tubarão encontrou seus amigos Lá 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 Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se!